O Tribunal de Contas da União detectou alto risco de irregularidades em contratações feitas pelas Forças Armadas. Os auditores mapearam contratos de 2017 a 2020 com um grupo de sete empresas voltadas ao fornecimento de alimentos para o Ministério da Defesa. No total, foram gastos R$ 87 milhões. As informações foram divulgadas hoje pelo jornal Folha de São Paulo, que teve acesso a relatório sigiloso do tribunal feito pela Secretaria de Controlo Externo de Aquisições Logística. Entre os principais sinais de alerta foram identificados que algumas das empresas contratadas possuem sócios ou ex-sócios que foram militares. Além disso, o endereço das sete empresas é praticamente o mesmo no mercado municipal do Rio de Janeiro. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.